Olá, galerinha do YouTube! O vídeo de hoje é mais um daquela série Imitando Fotos Tumblr Que vocês adoraram, eu fiz um aqui no meu canal Se você ainda não assistiu, vou deixar o link pra você Aqui em cima, no canal do Gui Meu namorado lindo, a gente também fez um Imitando Fotos Tumblr de casal Que ficou muito legal, eu acho que vocês ainda não viram Então vou deixar um cartãozinho passando pra vocês clicarem E irem lá assistir, que tá muito, muito, muito legal Esse vídeo, eu fiquei muito, 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 muito feliz Com o feedback de vocês do último vídeo Vocês deixaram muitos likes, compartilharam Mandaram pra vários amigos e comentaram Muitas coisas legais, todo mundo falou que as minhas fotos Ficaram mais lindas do que as fotos originais Fiquei muito feliz com isso, e eu decidi fazer Mais um vídeo desse pra vocês, eu pedi lá no meu Twitter e no meu Instagram, se você não me segue Você tem que ir lá agora, as minhas fotos são Muito lindas, modéstia à parte, não quero Ficar me gabando aqui, mas as fotos do meu Instagram São muito lindas de verdade, viu? Se você não me segue Corre lá agora, os links estão aqui embaixo No box de informações, eu pedi mais Inspirações pra vocês, vocês me mandaram Várias fotos lindas com o tema verão E eu tô muito, muito, muito animada Pra gravar, esse vídeo vai ficar muito legal Já tô aqui com o meu amigo Flamengo Vai me ajudar no vídeo de hoje Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece Já vai deixando muitos likes, se inscreve aqui no meu canal Porque o próximo vídeo vai ser imitando Fotos Tumblr aqui em Las Vegas Que é esse lugar maravilhoso que eu tô agora Curtindo o verão, e chega de bala lá Vamos começar esse vídeo logo, que eu quero entrar na piscina Vamos lá, sejam bem-vindos Tô com medo de chegar a criança daqui a pouco E ficar tipo, querendo roubar minha boca E tá enchendo mais um pouquinho Porque ele acha que vai ficar melhor na foto Olha o cara dele de... E aí, parça Tá maravilhoso Você, você é maravilhosa Eu não consigo nem ficar Eu tô com muito medo de tomar Pra começar o nosso vídeo Em vez de começar imitando uma foto Tumblr Eu vou começar criando uma foto Tumblr Eu comprei esse Flamingo lindo pra fazer uma das fotos Mas a foto da menina não é dentro da piscina É fora Só que eu olhei pra ele e achei que seria muito digno ter uma foto de Flamingo dentro da piscina Então essa aqui eu vou criar Vai ser a primeira foto do vídeo Eu vou inventar essa foto Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos torcer pra ficar muito bonita e muito estona Essa foto que a gente vai fazer agora Eu acho que é uma das mais difíceis Pelo menos pra mim Que não sei nadar Eu não consigo nadar sem segurar assim no nariz E eu vou tentar fazer ela É uma foto que a menina tá tipo com o braço pra frente Assim embaixo da água E a foto é de cima Assim, bem de cima E a água é bem clarinha Que nem essa aqui que a gente tá agora Então eu acho que vai ficar bonito Se eu conseguir fazer Então o Gui vai ter que ser muito, muito, muito rápido Pra fazer essa foto Porque se ele não fizer rápido Eu não sei quantas vezes Eu vou conseguir repetir Essa posição Porque quantas vezes eu vou me afogar Vocês vão ver Eu vou passar muita vergonha aqui na frente de todo mundo A piscina tá cheia agora E é isso aí Vamos tentar Nossa, meu pé tá queimando aqui Eu tenho que pegar seu chinelo Nossa, a água tá quente Caramba, a água tá muito quente Olha que sexy Você vai desse canto daqui, ó Tá Pra afundar, pegar impulso Com a mãozinha Isso, com a mãozinha assim Um, dois, três, já Não pare de nada quando eu me preparei Já Abaixou Ai, que velho Não foi? Não Não foi? Não Ai, não acredito O que aconteceu? Você não afundou Parece uma baleiazinha Sabe que fica a bundinha pra fora? Como assim a baleiazinha, gente? Como é que tem que ser, então? Olha só Essa bundinha pra bonitinha Terceira tentativa de fazer essa foto E a gente ainda não conseguiu Eu não sei nadar, como eu falei pra vocês E aí a gente tá fazendo um impulso aqui do começo A água fica mexendo muito E eu não sei porque a minha bunda tá levantando a foto Ela fica pra fora Então o Gui tá me dando umas dicas aqui de natação De abaixar e pegar um impulso E não sei o que E empurrar E vamos ver se na terceira tentativa a gente consegue Vai, a foto tem que sair Agora vai dar certo Coragem, mulher Coragem, mulher Força, força Ninguém tá vendo sua cara Pode fazer a careta lá embaixo Daí eu faço Aê, que sonho Foi Foi, agora foi Touch Foi show demais a foto Nossa próxima foto tumblr É uma em que a menina tá apoiada Assim, na beirinha da piscina E ela tá na direção Tipo, saindo da piscina Entendeu? Ela tá mexendo no cabelo Amando o cabelo Fazendo aquele sorrisinho Assim, básico Aquele sorrisinho de Amando o cabelo Pós-piscina Nossa, tá Colocando aqui atrás da orelha E tal Sou linda assim Sexy naturalmente Não precisa fazer muito esforço Nem tava fazendo esforço Pra tirar essa foto Na verdade Saiu super natural Assim mesmo E a gente vai tentar reproduzir agora Ela tá contra a luz Então a gente vai ter que fazer Contra a luz Mas eu quero fazer A favor da luz também Pra ver qual fica melhor Eu acho que vai ficar melhor A favor da luz Porque ela tá num lugar Tipo, com o mar Atrás Chiquérrimo Assim Aqui tem algumas pessoas Num lugar que eu estou Que eu acho que fica bem legal Nossa próxima foto tumblr É de maiô A menina tá com o maiô preto E eu não tenho maiô preto Eu tenho só esse azul aqui E eu acho que o meu é mais bonito Que o dela ainda É porque eu vou ter escrito Mermaid Do it better E ela tá tipo deitada na água Pra trás Assim, caída pra trás De óculos Essa foto é simples Mas na verdade a gente acha Toda simples Até começar a gravar A missão agora é você encontrar Um espaço vazio da piscina Porque tá todo mundo aqui agora Vamos lá ver se a gente encontra Uma pose legal Nossa Nossa Tem que colocar uma mão na bordinha Aí A outra mão atrás da sua cabeça Isso Então aí Só passar Tem que passar um pouco a barriga pra cima Como se estivesse dando um salto pra dentro da água E a sua cabeça tem que virar um pouquinho pra câmera aqui Fica reta Fica reta Pra cá Não, não, não Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Aí, aí Aê Olha pra mim agora A nossa próxima foto tumblr Eu achei que ela ia ser muito fácil Tipo, muito rápida de fazer E eu acho que vai ser muito difícil Primeiro porque a piscina ficou cada vez mais cheia A foto eu achei que a menina estivesse fazendo assim, ó Chaguando o olho da piscina, sabe Tipo, ah, acabou de levantar da água E tá chegando o olho Mas não O Gui reparou que ela tá com o braço contrário Ela tá assim, ó Eu, inclusive, achei que tivesse alguém por baixo Tampando o olho dela, entendeu E ela tava com o bracinho grudadinho, assim, escondidinho E tinha alguém tampando o olho dela Mas não Mas não, não tem ninguém embaixo O Gui acha que não, pelo menos Então a gente vai ter que tentar fazer de algum jeito que não fique tosco Que é muito... É meio bizarro ir fazendo isso Pra poder enxergar o olho Não sei, vamos lá Vamos ver o que vai sair dessa foto Primeiro vai pra luz ali, ó Ai, ai Você vai ter que cruzar Isso, agora põe três dedos Numa sobrancelha e três dedos noutra É, mostra a boca Não pode parecer que você tá puxando Ela não tá puxando Tá bem suave, bem relax Uma tarde na piscina Tá Mostra o outro dedão Sim Mostra o dedão, mostra a boca Ela sempre tem quantos dedos na mão? Quinze? Ela é contorcionista, sem treze Agora os pés embaixo tem que tá bem certinhos Tá Por que diabos alguém tirou a foto dessa foto? Aí, maravilhoso Ela tá na piscina tipo encostada na beirinha E ela tá de coque De linha preta Fiz uma linha preta especial Que eu vou ficar igual na foto E ela tá com a perninha esticadinha pra frente Assim, então Vamos lá Eu acho que vai ficar muito legal Porque a água dela aqui É bem transparente É bem parecida com essa aqui da piscina que eu tô agora Ela põe a mão pra trás Só fica com a perninha esticada, né? Tipo, se apoiando assim Isso Aqui? Isso Isso, aí sobe bem a perna Ai Eu não consigo apoiar Sobe bem, aí É rápido Então vai, vou bater a foto Tem que ser rápido Falhamos miseravelmente e não rolou É tipo, assim, é fenomenal Tem que ficar muito retinho assim Bem postado na parede Porque senão fica torto Tipo, o corpo não fica bonitinho na foto Então eu tenho que fazer de novo Até eu conseguir ficar igualzinha Só que... Essa última foto é de novo com o Flaminho Que eu adorei esse Flaminho Eu queria tirar todas as fotos de piscina com ele E na foto a menina tá dentro da boia E ela tá, tipo, abraçada com ele assim Tá empinada assim E... E tá, tipo, sorrindo pro sol, assim Ela tá, tipo, numa praia Com um sauzão azul enorme Que não é o meu caso Eu não estou na praia Estou na cidade Então a gente vai fazer com o cenário da piscina aqui mesmo E aproveitar que o sol tá bem aqui na frente Ele tá quase indo embora Mas ele ainda tá aqui Pra tentar fazer essa fotinho E vamos ver se fica parecido Ou igual Ou melhor Mais afastado do quadril Sim Ele tem que estar um pouco mais alto Um pouco menos alto Aí, 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 aí É... É... Aí, assim Essa pose Faz de novo, faz de novo Tá show essa pose Show Tchau Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Compartilhar com seus amigos nas redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter Todas as redes sociais que você tiver Comenta aqui embaixo E se inscreve no meu canal Se você ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau